Seja bem-vindo, invocados! Hoje a galera trazendo mais um vídeo Warframe. Se você gosta do canal, já deixa aquele like e é nóis, meu irmão. Hoje eu vou mostrar a build que estou usando na Garuda. Algumas pessoas não sabem em quem vai focar, então venham mostrar como eu jogo com ela. Lembrando que esse tipo de Warframe, normalmente você joga solo ou joga para brincar. Ele não é daquele tipo de Warframe que ajuda o time inteiro e lá vai, lá vai. Não, ele é o tipo de Warframe que você brinca. E é muito forte, por sinal. Então vamos para a build. Também vou mostrar a build das garras. E lembrando, cara, a Garuda é muito linda, viu? Então você pega ela sabendo que ela é linda, muito linda. E vamos para a build. A build da Garuda eu gastei 5 formas. A primeira coisa que fiz foi mudar a polaridade da aura. Mas por que sempre eu mudo a polaridade da aura? Isso tem um porquê, cara. Eu vou explicar aqui bem rápido. Quando eu mudo para Naramon, eu tenho a possibilidade de usar muito mais mods de auras. Por exemplo, o Corrosive. Posso usar o Energy Sifon. Lute Detector. Nimi Radar. Shield Deruption. Snipe Scavenge. Speed... É o Speed? Cadê? Speed Rust. Speed Boost. E por aí vai, né? Vou colocar aqui o Lute Detector. Não. Nimi Radar. Cadê? Nimi Radar. Ok. E os status dessa build? Eu já expliquei, né? Por que eu mudei a aura. Então vamos lá. E o status da build ficou com alcance de 145%. A duração de 155%. A eficiência de 130%. A força de 159%. Eu estou usando a aura ao seu critério, ok? Power Drift, Prime Continent, Vitality, Umbral Intensify, Kick Tink, Rage, Streamline, Strat, Prime de Flow. Nos arcanes eu estou usando Energize e o Fury. Lembrando que com a skill 4, quando você proca o corte, o arcane Fury geralmente proca com 100% de certeza. Essa Warframe funciona basicamente como a Equinox. Você usa a skill lá e proca o arcane Fury. Então, basicamente ajuda muito no dano de corpo a corpo. Beleza? O Rage vai ajudar muito também quando você estiver em umas partes que os inimigos estão batendo em você e você não consegue muito o que fazer. A vida vai ajudar muito porque você vai poder usar a skill 3 pelo menos duas vezes para encher sua energia. Isso aí é uma jogabilidade muito boa de jogar, porém é complicada porque você é daquele tipo de cara que tem que sobreviver e etc. Mas eu vou explicar aqui bem rápido. Essa build é padrão que eu faço para vários Warframes que eu não vejo tanta utilidade em grupos. Beleza? Então vamos lá para a prática. Ah, sim. As garras. Eu estava esquecendo. As garras da Garuda. As garras eu gastei em duas formas. A build ficou simples. E as garras da Garuda é que nem qualquer outra melee normal. Você pode usar qualquer melee. Ok? Eu vou explicar também como você usa as garras. A build ficou com Dish Overload, Pressure Point, Blood Rush, Fever Strike ou Primed, Organ Shade, Besec, Drift Contact e Voltec Strike. O status dessa build ficou de 60%. A chance crítica de 10%, mas vai procar muito por causa do Blood Rush. E os status corrosivos. Você pode usar outro status se quiser. Eu uso corrosivo porque é bem padrão para várias facções. Então coloque o pause no vídeo e dê uma olhada nesses modos que são muito importantes todos. Agora tem um detalhe, um dos que é mais importante. Se você quiser jogar com as garras da Garuda, você vai ter que desequipar a sua melee. Entendeu? Então você já fique sabendo. Você desequipe a melee para que a garra apareça. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu equipei a Fúrax. A garra sumiu. Então vamos lá. Desequipar a arma e a garra apareceu. Mágica! Bem galera, agora vamos para a prática. Eu vou selecionar aqui 3 heavy gunners corrompidos. De level 160. Vou tirar pausa e invencibilidade. Vou mostrar como é. É bem complicado de jogar e sobreviver, mas dá para fazer. Vamos lá. Eu vou apertar o 4 da Garuda para procar nesses inimigos para eles ficarem meio atordoados. E vou apertar o 2 para garantir minha vida. Assim então tem minha vida garantida. Vou ficar usando o 1 nesse inimigo que está se movimentando para eu acumular bastante dano. Vocês estão vendo que está acumulando ali 300k em cima da cabeça da Garuda. Está acumulando, acumulando. E isso aí está indo bem rápido. Porque o inimigo tem um level muito alto. Então vamos acumular o máximo possível. Beleza. Acumulei. Deixei esses outros voltarem. Aí eu faço com eles todos. Vamos lá. Ok. Acumulei. Agora o 4. Solta. E agora o 1. E solta neles, cara. Olha isso. Mata muito rápido, entendeu? Isso é uma jogabilidade bem estranha de se fazer. E que dá trabalho. Mas realmente é absurdo. Você poderia ainda aumentar o dano mais ainda. Perdendo a vida da Garuda. Como vocês estão vendo ali. O 3 ficou com 100%. Eu vou mostrar aqui para vocês. A habilidade 3. Eu vou sacrificar minha vida. Para ter energia. Porém também vai aumentar o dano causado. Porque assim. Conforme a passiva da Garuda. Conforme a Garuda se aproxima da morte. Seu dano aumenta. Ele atacará com suas lâminas. Caso nenhuma arma branca seja equipada. Então quer dizer. Por isso que meu dano aumentou em 100%. Ok. Isso aqui foi explicado. Agora vamos pegar e colocar mais inimigos na tela. Vamos colocar mais inimigos na tela. Tirar aqui esses Heavy Gunners. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. É 6 Heavy Gunners. Para vocês verem mais ou menos. Agora eu vou colocar Invencibilidade. Vocês viram que dá para fazer. Um Heavy Gunner mesmo com Invencibilidade. Mesmo com Invencibilidade desativada. Então vamos colocar assim. Que fica bem melhor. Eu vou fazer mais uma vez. Invencibilidade que fica mais rápido. Vamos lá. Eu vou pegar os inimigos. Eu coloquei pause. Meu Deus. É isso. Estou nervoso. Estou nervoso. Vou tirar pause. Porque se não. Pode ser que dê Self Damage. E eu não quero isso no vídeo. Vamos lá. Vou ficar apertando 1. Para destacar bem muito aqui. O dano da Garuda. Lembrando que. Eu não gostei tanto dessa jogabilidade da Garuda. Acho a jogabilidade de outros All Frames bem melhor. Mas é a utilidade que eu encontrei para ela. Para me divertir e brincar com ela. Entendeu? Deixa eu ver. Eu não estou com 100% ainda. Estou com 700k. Vou juntar aqui pelo menos. Uns 2 milhões. E daí eu fico de boa. Lembrando que você. Vai ter que apertar o 1. E segurar. Para que faça aquilo. Deixa eu vir nesse aqui. O 3. Só para lembrar galera. O 3 você recupera a vida daquele jeito. Que empala o cara. Entendeu? O 3. O 3 não. O 2. Agora vamos usar o 3. Vocês vão ver que vai ficar 100%. Ok. Está 100%. Eu vou usar mais aqui. Pronto. Eu vou usar o 4. E vamos soltar. Agora vamos soltar naquele inimigo ali. 1. Nossa senhora. Vocês viram? É absurdo. Então é mais ou menos assim que funciona a jogabilidade da garota. Agora eu vou mostrar a garra. Para vocês verem como mata bastante essa garra. Vamos lá. Invencibilidade é claro. Matar e simular. Vamos para a garra. Deixa eu puxar a garra aqui. Beleza. Cheio a garra. É aquela build que eu mostrei a vocês. E vamos começar a matar. Já procou o Bezek. Aqui. Lembrando que aqui está com Fury. Está ok? Eu vou desequipar o Fury. Vocês viram que mata muito rápido também aqui. Nesse corpo a corpo. E também lá mataria muito rápido. Você não acha que só porque está com o Arcane Fury que faz milagre. Não é também assim não. Como a galera acha. Beleza. É tanto que eu vou tirar aqui. Para mostrar a vocês no corpo a corpo aí normal. Para que vocês vejam os resultados. Eu sou acostumado a usar com Arcane e sem Arcane. Para mim tanto faz. Eu uso com Arcane porque eu tenho. Eu posso. Então eu uso mesmo. É aquela né. Eu jogo offrame por quê? Porque eu posso jogar. Por isso que eu jogo offrame. Eu estou usando sem Fury. E está matando tranquilo. Essa melee realmente é boa. O problema é que ela tem que estar muito perto. Lembra muito a Valkyrie. Se fosse para usar uma garra desse tipo. Eu preferia estar jogando com a Valkyrie. Mas tem gente que vai gostar mais da Garuda. Isso aí eu acredito. Tem outro detalhe. Nossa esse combo é muito massa. Olha isso. Os combos dessa melee. É muito muito da hora. Você também pode usar o 2 aqui. Deixa eu ver aqui. O 1 no cara. Aí vai cair. E você pode usar o ataque. Entendeu? Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Você pode usar o 4. Usar o ataque. Porque vai combar com Condish Overload. Causa muito mais dano. E por aí vai. Você pode fazer o que você bem entender. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixar aquele like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tamo junto invocados. Obrigado pela audiência. Obrigado por tudo. Valeu comunidade foda. Fui.